Bom, e por falar em balada, daqui a pouco a gente passa pra você as melhores dicas das melhores baladas que estão rolando nessa noite de sábado aqui em Fortaleza. Mas agora, vamos conversar mais um pouquinho com a galera da Arsenic. Ô Gui, a gente tava conversando aqui com o pessoal da Eletrocacto sobre disco e tal, eles acabaram de lançar disco. E eu sei que vocês estão gravando um disco, um álbum, nesse momento, né velho? Isso, exatamente. Tá em que pé esse projeto, cara? A gente já gravou 70%, tá pertinho assim, a gente tá terminando os vocais pra começar a mixar e tá lançando, acho que em setembro ou outubro. Tá lançando, a gente já tá marcando alguns shows de lançamento pra outras cidades também. Gravou o clipe também, essa próxima música que a gente vai tocar, verão, é a música do clipe. Legal, mas o clipe já tá pronto, já tá no YouTube ou ainda tá aí? Não, a gente tá vendo como que vai lançar ainda, tá analisando ainda, tá pensando. Tá, cara, mas me diz uma coisa, o disco, assim, é todo independente, a gente viu aqui que a galera da Eletrocacto entrou na história dos editais, vocês entraram nessa onda também ou vocês estão tirando do bolso, velho? Não, a gente tem sorte que meu pai tem um estúdio. Ah, é? É o Pro Audio Estúdio. Ah, cara, é sério? É sério. Pô, tu é o filho do dono do Pro Audio? Exatamente. Bem, irmão, aí já, se eu fosse vocês, eu fazia amizade com aquele moleque ali, velho. O pai do cara tem um super estúdio, né Gui? Pro Audio é um estúdio das antigas, né cara? Tem 20 anos, assim. 20 anos, assim, tipo assim, a galera top, top de Fortaleza grava no Pro Audio, né? Vocês estão gravando tudo lá. Exatamente. Pô, que beleza, hein cara? Então tá rolando um pai trocinha, né? Desde o começo, assim, é... Sempre o pessoal lá deu um força, assim, pra gente. Assim, é bem legal esse apoio do estúdio. Legal. E Gui, olha só, pra galera que gosta da banda e tá, assim, afim de ouvir as músicas de novo, Tem o disco, né? Tem uma EP que vocês já lançaram. Essa EP tá na internet, né cara? Tem todas as músicas, a gente disponibilizou pra o pessoal tá baixando. Como é que faz pra acessar na internet pra baixar? Tem na comunidade do nosso Orkut também, você pode entrar lá, a gente tem o link lá. E a gente tem uma espécie oficial, que tem todas essas músicas pra ouvir. Legal. Então, em setembro, você acha que tá lançando esse disco e já deve tá uma festa de lançamento, alguma coisa assim? Com certeza, a gente vai planejar algo bem legal pro pessoal. Legal, galera. E vocês tocam o que pra gente agora, Gui? Vamos tocar a música Verão, que é a música do clipe, música de trabalho. Bacana, vamos lá. Arsenic no Porquê Hoje é Sábado. Eu te dou tudo, vem pro meu mundo, espero você aqui. Te espero, te espero. Será que tudo vai passar? Eu não vou ficar bem assim, sabendo que eu não vou te ter até a próxima estação. Esperando você me ligar, eu não vou conseguir dormir, tentando encontrar na noite outra forma de sorrir. Outra forma de sorrir. Eu te dou tudo, vem pro meu mundo, espero você aqui. Te espero, te espero. Será que tudo vai passar? Eu não vou ficar bem assim, sabendo que eu não vou te ter até a próxima estação. Esperando você me ligar, eu não vou conseguir dormir, tentando encontrar na noite outra forma de sorrir. Outra forma de sorrir. Eu te dou tudo, vem pro meu mundo, espero você aqui. Te espero, te espero. Eu te dou tudo, vem pro meu mundo, espero você aqui. Te espero, te espero. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, te quero em paz. Só peço sossego e nada mais. Está tudo bem. Tudo que eu quero, tudo que eu quero, na verdade não se vê. Tudo que eu quero, você vai querer. Agora fique do meu lado, que eu estou aqui. Agora fique do meu lado, que eu estou aqui. Tudo que eu quero, apenas espero. Tudo vai ficar melhor, apenas não fique só. Agora fique do meu lado, que eu estou aqui. Agora fique do meu lado, que eu estou aqui. Eu te dou tudo, vem pro meu mundo Espero você aqui Eu te dou tudo, vem pro meu mundo Espero você aqui Eu te dou tudo, vem pro meu mundo Espero você aqui Te espero, te espero Arsênic aqui no Porquê Hoje é Sábado Um programa produzido pela TV O Povo em parceria com o SESC Você já tá cansado de saber, o SESC tem uma programação cultural muito bacana durante toda a semana Aliás, anota aí O Projeto Teatro Especial desse mês apresenta o espetáculo Pedro de Valdívia La Diesta Inconclusa com o grupo Trio vindo diretamente do Chile É no próximo dia 28 no Teatro SESC Senac Iracema No mesmo dia, só que no Teatro SESC Emiliano Queiroz A Quarta do Riso apresenta o espetáculo Sucesso pra Que Te Quero com o grupo As Marmotas Já no dia seguinte, tem o espetáculo Ensaio para o Silêncio com o grupo Expressões Humanas Dentro do projeto Quinta em Cena E no Armazém do Som, a banda Eletro Cactus lança o CD O Dia em Que a Fome Morreu de Sede É na próxima sexta-feira aqui no Centro Cultural Sesc Senac Iracema É agora, se você tiver afim de cair na balada, tiver afim de tomar umas e outras Não vá pra Balada Gospel Daqui a pouco a gente passa pra você as melhores opções de hoje Aqui no Porquê Hoje é Sábado Ontem à noite você ligou na intenção Pra me dizer que não quer mais explicação Porque hoje é Sábado